O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e os coordenadores eleitorais e o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público do Estado e da União lançaram nesta semana a campanha institucional Ministério Público nas eleições 2022. De acordo com o promotor de justiça eleitoral de Três Lagoas e coordenador estadual do núcleo eleitoral do Ministério Público, Moisés Casarotto, a campanha deste ano visa reforçar a população sobre o papel do Ministério Público nas eleições. Desde as candidaturas, as irregularidades, a propaganda, os abusos, mas também a votação eletrônica. O Ministério Público sempre participa das audiências que organizam e botam os dados nas urnas. No dia da votação confirma que se as urnas não estão programadas, a gente vê se as urnas estão fraudadas. É feito um teste de início no dia da eleição. Também na totalização município por município, que é feito, isso é também confeito, os BU são assinados pelos fiscais, pelos partidos. Isso também é feito uma ata em cada município do resultado físico da eleição. Então, o Ministério Público participa ativamente de todo o processo de fiscalização da eleição. Todos os anos fez isso e esse ano ainda mais, e essa campanha demonstra esse trabalho do Ministério Público. O promotor de justiça, Moisés Casarotto, destaca que o Ministério Público é um dos principais órgãos fiscalizadores no processo eleitoral em relação às urnas eletrônicas, alvo de questionamentos. Casarotto afirma que o sistema é seguro. Completamente. A urna é segura porque tem vários testes que são feitos, resumidamente, quando as urnas são feitas, tem vários testes, são mais de 30 barreiras. Eu vou aqui resumindo os principais testes que a gente acompanha, o Ministério Público, inclusive, no dia que são carregados os dados reais, os dados dos candidatos nas urnas, que é feito em cada cartão eleitoral do país. Não é feito no TSE, não é feito aqui, em Translagos, por exemplo, no seu cartão eleitoral. Os dados são colocados lá realmente, com a participação do Ministério Público, dos partidos, da Polícia Federal, quem quiser participar, audiência pública, inclusive. A gente já, nesse dia, faz um teste para ver que as urnas realmente estão com aqueles candidatos e contabiliza. A gente pega uma urna e faz um teste, votando para o candidato A, B e C, e no final contabiliza a CEP. Isso é o primeiro teste. Depois, importante da minha população saber, existe um teste feito no dia da eleição, a chamada votação paralela. O que acontece? No sábado, em Campo Grande, na capital do estado, é sorteado aleatoriamente, ou partidos indicam, 20 urnas do estado inteiro. Isso acontece no Brasil inteiro, mas no Mato Grosso do Sul, 20 urnas são sorteadas, 20 urnas reais. 20 urnas estavam na casa do mesário, que seriam retiradas na eleição, essas urnas são retiradas e levadas para o terreno em Campo Grande. No dia da eleição, a gente abre essa urna, real, a gente também imprime a zerésima e confere durante o dia inteiro, filmado, anotado no papel, vota no candidato A, no candidato B, real, é uma votação real, tudo filmado e gravado, para mostrar que elas não estão programadas. Aperta o número, aparece a foto daquela pessoa, ou seja, durante o dia inteiro é votado, naturalmente, e é anotado o cérebro de papel, mais a filmagem. E no final do dia, tira o BU, para demonstrar que todos os votos dados ao candidato, que podemos nominar, porque são pré-candidatos, seja dado ao Bolsonaro, seja ao Lula, Simone Tebre, ou qualquer outro candidato que vai estar na urna, no final do dia, a contabilidade é exatamente a mesma. E sai o BU impresso, aquele BU impresso, inclusive, assinado por mesais fiscais, todo mundo, a imprensa também sabe o seu resultado, e que só depois, inclusive, é transmitido ao TSE. Então, inclusive, outra dúvida, além da urna ser segura, a gente demonstra aqui o principal teste, que confirma que a urna não está programada no dia para contabilidade diferente, a gente faz o teste real no dia, porque nenhum hacker, ou ninguém imaginaria qual é a urna que vai ser usada no dia. A gente sorteia só no sábado, vai buscar de helicóptero em qualquer município do estado e faz o teste real em Campo Grande, ou seja, demonstra que ela nunca tem um comando malicioso ou que tem qualquer tipo de fraude. A gente tem a prova real de que as provas não estão, as urnas não estão fraudadas. E depois ainda, a gente sabe também que a transmissão, muita gente pergunta, ah, uma transmissão pode alterar, então, porque manda para o TSE. Jamais, isso é tranquilamente, porque antes do TSE saber, todo o local, toda a imprensa, inclusive, partido, já sabe o estado de cada urna e de cada município. É só somar os BUs que já estão documentados, assinados e feito mato em cada município. Então, na transmissão para o TSE, por mais que o TSE divulgue os números totais, mas a gente sabe município para município, sessão para sessão, resultado indocumentado. Então, qualquer tentativa é facilmente detectada e corrigida, porque existe uma eleição já finalizada, documentada e assinada e conhecida, e é muito fácil, vocês da imprensa mesmo, aqui em Três Lagoas, se quiser botar alguém da imprensa em cada local de votação, antes de mandar para o TSE, você já sabe os votos do Bolsonaro, do Lula, da Simone Tebbit e qualquer outro candidato. Doutor, Três Lagoas são dois promotores eleitorais. O senhor ainda é o coordenador estadual do núcleo eleitoral? Sim, aqui em Três Lagoas há dois promotores eleitorais, eu pela nona zona eleitoral e o promotor de Ui Bueno, que também é promotor pela nonagésima, e a gente vai fiscalizar, acompanhar as eleições aqui. E eu também tenho a função de coordenador estadual do núcleo eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, nosso estadual, e isso é um núcleo de apoio aos colegas, a gente não vai fazer campanhas como essas educativas, preventivas, para ajudar em eventuais questões mais complexas, a gente tem um núcleo de apoio que ajuda os colegas nas demandas que tem no Estado, então também é a minha função fazer isso. Vocês já receberam denúncias, doutor, como que está? Já recebemos denúncias, vários municípios, aqui também já tivemos denúncias, a gente sempre que tem uma denúncia a gente apura preliminarmente e manda muita coisa esse ano ao TRE, ao PRE, a gente chama o PRE, que é Procurador General Eleitoral. Como eleição estadual, as ações não se darão aqui em cada município do Estado, mas sim concentradas em Campo Grande pelo TRE, então, na verdade, a gente faz uma aposição preliminar e encaminhou o PRE, que o PRE, se entender cabível e ação, vai entrar lá no TRE, em Campo Grande, que, naturalmente, a decisão vai valer para o Estado inteiro. Entre as lagoas existem duas promotorias eleitorais e o eleitor que tiver alguma denúncia em relação ao processo eleitoral deste ano pode procurar o Ministério Público Estadual. O promotor de justiça eleitoral, no entanto, orienta os eleitores para que façam denúncias com fundamento. Pode vir aqui pessoalmente, então pode vir aqui agendar, naturalmente, né, ao Ministério Público aqui, esses dois promotores, eu, Moisés e o promotor Jui, também temos assessoria que atende, então é só marcar aqui com a gente, a gente atende quem for necessário. E também a canais, se a pessoa não quiser vir, não quer se identificar, às vezes tem medo, né, tem o disco 127 da nossa ouvidoria, que ele pode ligar lá, e também tem na ouvidoria no site do MPMS, tem na ouvidoria um link para fazer denúncia lá, para você preencher lá, inclusive anônima, né, desde que, claro, a denúncia não pode acontecer alguma coisa, tem que ter onde, quem, dados mínimos para a gente ir atrás, né, alguma foto, alguma filmagem, então o próprio sistema, né, na internet, na ouvidoria, permite o eleitor fazer a denúncia concreta, né, com os dados, né, de quem foi, onde foi, como foi, para a gente ter elementos, a gente ir atrás, porque se não adianta só, mas Deus, ah, compraram o voto genericamente, sim, isso é muito genérico, né. Tem fundamento também. Não tem nem fundamento, precisa saber onde foi isso, como foi isso, quem está envolvido, né, e qualquer outro elemento a mais nos ajuda na apuração.